A política de otimização de concessões lançada pelo presidente Lula prevê investir 110 bilhões de reais até 2026 em rodovias brasileiras. O objetivo é fazer um novo contrato para que obras com problemas de investimentos ou paralisadas sejam retomadas no país. Otimizar o contrato é corrigir todos os parâmetros do contrato para que ele volte a performar. A gente discute o prazo, a gente discute a tarifa, a gente discute as obras. E depois que a gente chega a um entendimento com a companhia que está naquela região fazendo o investimento, a gente pega esses novos parâmetros, ministro Rui Costa, e leva a Bolsa de Valores para fazer um novo leilão e observar se tem alguém que tem condição de oferecer ainda mais vantajosidade para o cidadão e para o avanço da infraestrutura nacional. Muitas dessas obras atrasadas ou paralisadas foram iniciadas na década de 90. Segundo o Ministério dos Transportes, são as chamadas concessões estressadas, que deixaram de acompanhar o crescimento de tendas e apresentam contrapartidas insuficientes para viabilizar os compromissos firmados. A iniciativa prevê atender cerca de 2.400 quilômetros de rodovias duplicadas ou com faixas adicionais em três estados e gerar pelo menos 1 milhão e 600 mil empregos. O novo programa já conta com a adesão de 14 contratos de concessão. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o novo instrumento atende também outros setores além do rodoviário. Esse instrumento serve para todas as concessões, de portos, de aeroportos, todas as concessões podem se utilizar desta ferramenta. Ao lançar a política de otimização de concessões, o presidente Lula destacou que quer fazer do Brasil um exemplo. Eu quero criar nesse país estabilidade econômica, eu quero ter estabilidade fiscal, eu quero ter estabilidade jurídica e eu quero ter, na verdade, previsibilidade nas coisas que vão acontecer. Daqui para frente, qualquer empresário que quiser fazer qualquer investimento em qualquer coisa desse país, ele sabe que ele não vai ser contido pelos malandros, pelos espertos que levantam dúvidas para ganhar dinheiro. Nós não queremos mais isso e esse país pode ficar certo. Eu tenho mais dois anos de mandato e eu quero que esse país sirva de exemplo, não apenas para os empresários brasileiros, mas que a gente sirva de exemplo para o mundo, porque o Brasil tem condições, tem credibilidade e tem governo para provar ao mundo que não existe ninguém melhor do que o Brasil.